E aí pessoal, tudo bom? Carro Arretado está hoje aqui em Sorocaba, numa fábrica da Toyota. Nós viemos aqui para participar de um seminário sobre carros eletrificados. Só que a gente vai falar sobre isso aí num outro momento, até porque eu estou nessa ala aqui justamente para contar um pouco da história para vocês e mostrar algumas relíquias. Por exemplo, Jossélio, que está me ajudando aqui na filmagem. Eu queria que você mostrasse aqui só um pouco desse painel, Jossélio. Aqui, o início de tudo da fábrica aqui da história da Toyota no mundo e também no Brasil. Inclusive, a gente está aqui, tem o registro dessa fábrica onde nós estamos agora, que ela começou a operar em 2012. Dito isso, eu queria mostrar aqui a relíquia conforme prometido. Eu queria começar falando desse rapazinho aqui. O Bandeirante, a turma que gosta de carro off-road, que gosta de carro antigo, certamente está babando com esse modelo aí. Esse carro foi vendido no Brasil por mais de 40 anos. As primeiras unidades chegaram ali por volta de 1960 e ficou aqui até 2001. Aqui atrás tem um painel contando um pouco dessa trajetória. Inicialmente, ele tinha outro nome, o Land Cruze, depois ele ganhou o nome aí de Bandeirante, justamente numa alusão ao guerreiro, aquela pessoa que aguenta qualquer parada. E esse aqui é o Bandeirante. Esse carro que vocês estão vendo, ele foi a última unidade produzida e tem só 5 quilômetros. Isso aí no mercado de antiguidade deve valer uma nota. E uma curiosidade aí para o público de Pernambuco, hein? Esse carro, o Toyota, ele é muito conhecido aí em Pernambuco, justamente por ter umas versões aí alongadas. É, é uma limusine da Bandeirante. Inclusive, reza a lenda de que japoneses da Toyota, do alto escalão, chegaram a visitar o interior de Pernambuco, justamente para conhecer essa tecnologia. E a grande verdade é que o carro continua fazendo muito sucesso, levando muitas famílias pelo interior de Pernambuco. Aqui desse lado, tem uma outra relíquia que eu queria mostrar para vocês, que esse aqui, certamente, você nunca viu, mas o nome, aí é outra história. Esse carro que vocês estão vendo aí é a primeira versão do Corolla. É isso mesmo, aquele Corolla que a gente conhece. Está aqui, ó. E atrás dele, tem aqui, todo o histórico, mostrando, inclusive, ó, a primeira geração, que foi aqui entre 1966 e 1970. Tem a segunda que não passou pelo Brasil. Aqui você vai passando, na verdade, algumas realmente que são desconhecidas do grande público até chegar nessa daqui, ó, na sétima geração, que aí sim o brasileiro passou a conhecer esse Corolla. Teve essa outra aqui que já foi produzida no Brasil. E daqui para cá, realmente, o carro aí ficou mais comum, mais conhecido aí do grande público. Só que eu vou deixar essa história aqui um pouquinho de lado, principalmente dos carros eletrificados, que eu vou tocar num outro momento. Até porque, como eu prometi, eu estou aqui hoje, ó, para falar com meus amigos que gostam de carros antigos. Inclusive, eu estou dando aqui esse passeio, fazendo aqui essa visita, dando essa visão aqui, ó, para a turma que gosta de carro antigo. Esse carro nunca foi vendido no Brasil. Ele pertencia a um colecionador que a Toyota localizou ele aqui no Brasil, comprou, restaurou o carro e guarda ele aqui realmente como uma verdadeira relíquia aqui, ó, um tesouro guardado na fábrica da Toyota em Sorocaba. Então está aqui, gente. Esse é o Corolla 1968. Eu estou mostrando para vocês para que vocês possam aí realmente conhecer mais, mergulhar nesse mundo da Toyota. E eu sou o jornalista Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, falando hoje aqui, ó, do interior de São Paulo. Aproveita e fica apreciando mais aqui, ó, Toyota Bandeirante. Valeu! Eu vou em busca de mais de uma idade. Abraço. Tchau.